...e edificação da Ordem Nacional, doutor Carlos Carneiro. Duas vezes a presidência da República e agora junto com os demais brasileiros, participa desse momento político que tem levado várias categorias a deflagrar em greve, como é o caso dos petroleiros. Na sua opinião, doutor Enés, qual seria a solução para evitar essas greves? Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Espero, espectadores. Obrigado pelo convite. Eu tenho a posição definida quanto a isso. Responder a sua pergunta. A greve é instrumento constitucional. Quer dizer, o operário tem direito, o trabalhador, qualquer que seja, tem direito a se manifestar assim. É talvez o único direito mesmo que ele tem. Mas, quando uma greve prejudica a sociedade como um todo, ela é ruim já para a sociedade. Para deixar bem clara a nossa posição, nós somos, nós, o nosso partido, somos radicalmente contrários a essa ventania neoliberal que assola o país, a atualidade vinda do hemisfério boreal, quer dizer, a Pax Borealis. Nós somos radicalmente contrários a tudo o que está sendo feito. E temos um projeto nacional apresentado ano passado, quando havia uma candidatura à presidência da república. Então, manifesta a posição contrária a isso, é preciso que a gente diga que, se nós pudéssemos, se tivéssemos força para isso, e aqui vai um apelo, né, para quem tem poder para isso, o ideal seria que a nação como um todo fosse paralisada um dia só, sem prejuízo da sociedade como está ocorrendo. Paralisa-se uma categoria seguida. Que houvesse uma mobilização e que a sociedade como um todo, organizada num determinado dia, um dia só, desse um alerta àqueles que dirigem a nação. E que o estão fazendo de modo apátrido, de forma apátrida. Aí sim, essas greves que se delongam, que se procrastinam, elas são deletérias à sociedade.